Últimas notícias do BBB22, mas antes deixe seu like e inscreva-se no canal, e fique até o final que tem um presente para você, então vamos à notícia. Artur Aguiar corta a água da casa para ouvir conversa dos participantes. Aliados Artur Aguiar usa poder para escutar conversa entre Scooby, Douglas Silva, Paulo André e Gustavo, Artur Aguiar não esperou muito para usar os seus poderes dentro do quarto secreto do BBB22. Após ganhar o paredão falso, o brother teve acesso a uma central de comando do programa dentro do seu quarto exclusivo. Depois de liberar um cooler para os confinados e bloquear a área externa da casa, o ator decidiu também retirar a água dos confinados. A dinâmica dos poderes de Artur funciona da seguinte forma, cada vez que ele usa um poder, pode escutar o áudio das conversas que acontecem na casa por um determinado tempo. Como estratégia de jogo, o ex-rebelde só planejava retirar a água dos participantes durante a manhã dessa quarta-feira, 6. No entanto, ao ver que Paulo André, Scooby, Douglas Silva e Gustavo se reuniram no quarto do líder após a falsa eliminação, Artur ficou curioso para saber qual seriam os tópicos de conversa de seus aliados. Artur usou o terceiro poder da noite e conseguiu ouvir Paulo André falando que o sentia mais introspectivo durante a última semana de reality. O ator também conseguiu acompanhar Pedro Scooby relembrando a discussão que tiveram junto com Tiago Abravanel. Na conversa, o surfista disse que Artur não havia se desculpado após um momento de confusão. Sozinho, no quarto secreto, Artur protestou, eu já me retratei, brother. Não viaja! Ao continuar escutando a conversa, Artur percebeu que Gustavo também comentava sobre ele e prometeu que o brother teria uma surpresa quando ele voltasse para casa. Então o que você achou da notícia? Se gostou deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E como prometi vou deixar um mini curso gratuito de como ganhar dinheiro no YouTube sem precisar aparecer. Vai estar no primeiro link na descrição. Até a próxima!